DRAGONES 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 Passei a noite toda separando recifos. Agora só faltam mais 40 mil. Você consegue, chefe? Chefe, chefe! Chefe, 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 chefe! As aves têm mãos embaixo das pernas? É porque ontem nós jantamos pés de galinha. Se elas têm pés, devem ter mãos, né? Izzy, eu preciso terminar meus impostos hoje. Então, por favor, vá fazer alguma coisa. Podemos jogar tudo no vaso e dar descarga? Claro, vá jogar tudo no... Não! Eu vou colocar um filme. É dia de filme! É! O chefe disse que é dia de filme! Ah! Parem de jogar as coisas no vaso! Fala sério! Com o Gremlin guloso preso, podemos descansar, Mulher Fogo. O mal nunca descansa, Homem Águia. Então, nós também vamos... Vamos ver de novo! Ou podemos brincar que nós somos os super-heróis! Os caçadores de vilões! Mirados! Fantasias? Lá vamos nós! Os caçadores! Os caçadores! Se fizer coisa errada, eles vão te pegar. O jogo acaba quando os pais vêm buscar. É! Os caçadores! Os caçadores! Eu sou o Marshmallow! Eu posso fazer isso? E tem muito Marshmallow de onde esse veio! Sou a menina abelha! Viola a lei e será ferroado! Mas se for pãozinho, ganha mel na torrada! Eu sou o Menino Humano, com o poder de esfriar qualquer situação! E eu sou a Super Mula, com o poder de chute de dez mulas! O que que a gente faz agora? Não existem heróis se não tiver um vilão! Então, vamos achar um! Vamos voar! Duncan, pode fazer um favor para a gente e fingir que você é um vilão? Ah, de acordo com essa tatuagem que eu lambi e colei, eu sou um vilão! E vilões de verdade não podem ser vilões como um favor! Isso é ser bom! Agora assumam! Estou pintando um gatinho! Courtney, por favor, pode fingir que é má? Não, não posso fingir que eu sou má! Mas posso fingir que eu sou uma médica, uma advogada, uma astronauta, uma psicóloga infantil! Harold, você pode fingir que é um vilão para a gente? Nunca! Um verdadeiro ninja nunca fica do lado do mal! Mesmo quando brinca de... Faz de conta! Masgoncadas! Ai, essa brincadeira não deu certo! Vacilo! Acho que vou botar minha bermuda de novo, então! Vamos pedir para o chefe ser o nosso vilão! Ele é grande, assustador e mau! É perfeito! Quatrocentos e cinquenta dólares em caixa de suco! Como eu fui gastar... Ah, claro! Super-heróis! Legal! Mas eu não posso brincar! Eu estou quase acabando de separar... Mostrem os poderes! Ah! 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 Fora! 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 Sem vilão, sem brincadeira! Acho que esse é o fim dos caçadores de velões! Hmm... Pode me emprestar isso? Fora! Obrigada. Os pesos do chefe me deram uma ideia, por isso eu fiz assim. Essa é a minha cara de ideia. Quando eu não tenho ideia, eu faço essa cara. E essa é a cara que eu vou fazer se eu for envenenada. Caçadores de vilões, se arrumem de novo e venham comigo. Temos uma emergência. Eu usei os blocos para fazer. Foda gigante, igual a desenho da caixa. Aí eu fui pegar o suquinho e quando eu voltei, ela estava destruída. Por quê? Parece que a gente já tem um vilão. O destruidor. Irado. Isso é um trabalho para os... Os caçadores. A primeira coisa que temos que fazer é interrogar suspeitos. E ele pode ser qualquer um. Não, não olhem para mim. Não fui eu. Não. E só tem uma pessoa que nós não procuramos, galera. O chefe. Vocês podem ir. Eu vou distrair. Ou talvez destruir. Eu sinto que a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Eca. Não. É só o morcego na caverna. Vamos apertar o chefe até lhe confessar. Tá. Não, eu não sou o destruidor. E fiquem fora. Se não foi o chefe e nem ninguém, quem pode ser... Alguém destruiu o meu jipinho e quase esmagou minha boneca. Vacilo. Esse jipe 4x4 era muito maneiro. Desculpa, gente. Eu estava em outro lugar, mas não aqui. Nossa. O nosso vilão atacou de novo, hein? Como era o destruidor? Conta pra gente. Eu não sei, mas quem fez isso agiu muito rápido. Às vezes, lembramos mais do que pensamos. Feche os olhos e desenhe a pessoa que você viu. Parece com alguém que conhecemos. Mas não sabemos quem pode ser. Muito estranho. Izzy, onde você estava quando isso aconteceu? Eu estava no... Não está achando que eu sou... Nunca vão me pegar! Você é o destruidor! Meus parabéns por terem descoberto, caçadores de vilões! Mas nunca vão conseguir pegar o destruidor! Mas podem tentar. A Izzy está levando isso a zário mesmo. Essa brincadeira é incrível! Eu sei o que estão pensando. Como foi que ela se tornou tão má tão rápido? Existe uma linha tênue entre o bem e o mal. Viu? Bem, mal. Bem, mal! Destruí! Uau! O Cold parece menor do que é de costume. Garota, destruição! Os caçadores de vilões estão aqui pra detê-la! É! Porque nós prometemos proteger o mundo! Podem salvar o Cold e lutar comigo? Eu duvido! Tá legal! Eu pego o Cold! Vocês pegam o destruidor! Poder da abelha! Peguei você! Não é tão forte sozinha, menina abelha! Tchau! Tchau! Deixa comigo! O menino humano! Pega ela, menino humano! Prepare-se para esfriar, destruidora! Ela é muito boa pra ser má! Eu voltei! E vou destruir todas as suas coisas favoritas, uma por uma! A casa de boneca, não! Super-per-al! Ha! Não podem vencer, caçadores! Não! O computador, não! Eu não terminei de jogar! Atirador de Marshmallow! Ai! Não podemos deixar que ela destrua a TV! Acho que eu não consigo viver sem isso! Gente! Temos que fazer a única coisa que ainda não tentamos! Precisamos usar nossos poderes como uma equipe! Ah! Não! Ah! Não! Venceram, caçadores de vilões! Venceram! Ah! Tô tão orgulhosa dos caçadores de vilões! Eles finalmente resolveram tudo! Muito bem, crianças! Seus pais chegaram para buscar! Ah! Mas que danado de furacão foi esse que passou por aqui! Obrigada por me emprestar isso! Nada teria acontecido sem eles! Que dia maneiro! Vamos brincar disso de novo amanhã! Bom descanso, caçadores de vilões! Porque amanhã terão que enfrentar a Rainha da Lava! Não! Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri